Música Olá meninas, bem vindas a mais um vídeo O vídeo de hoje é maquilhagem inspirada na Nina Dobrev Na maquilhagem que ela utilizou no Meet Gala Que ocorreu no dia 2 de Maio, na segunda-feira passada E portanto, se querem ver como é que eu fiz isto, continuei a assistir E pronto meninas, vamos começar com o vídeo Eu já apanhei o cabelo para ser mais fácil E eu hoje vou começar pelos olhos Eu já tenho aqui estes dois pedacinhos de fita-cola porque eu vou necessitar deles E então eu vou aplicá-los assim, muito perto dos meus olhos Em direção às minhas sobrancelhas, como vocês podem ver E ele fica assim aqui colado E agora vou fazer exatamente a mesma coisa do outro lado Um bocadinho mais acima Agora que já tenho a fita-cola posta, vou começar a fazer os olhos E por isso eu vou utilizar esta palete que é a Naked 2 de Urban Decay E eu só vou precisar de duas cores para fazer esta maquilhagem Que é esta, a Snake Bite E esta, a Half Baked É assim, um tom dourado e depois um tom mais acastanhado E eu vou começar pelo Snake Bite Que é a cor mais acastanhada E vou passar no canto exterior do meu olho Deu na minha palpa para móvel E depois vou passar para o côncavo Como vocês podem ver Depois de estar tudo bem aplicado, vou esfumar E se quiserem dar assim um tom mais escuro ao vosso canto exterior Podem aplicar um bocadinho mais Eu para mim acho que está bom E vou fazer exatamente a mesma coisa do lado contrário Depois de terem o côncavo e o canto exterior feitos Passam-no para a cor Half Baked Que foi a que eu escolhi, que é assim um dourado Porque era assim a cor que ela estava a utilizar E vou passar por toda a minha palpa para móvel Depois vou passar no canto interno do meu olho E como vocês podem ver Dá um ar assim muito mais iluminado ao nosso olho E agora vou fazer exatamente a mesma coisa do outro lado E vou passar também para o canto interno Depois de terem posto a sombra Podem tirar a fita cola Porque já não vão necessitar mais dela E eu agora vou utilizar este rímel Que é o da coleção Get Big Lashes O volume post da Essence E ele vai dar mais volume às nossas pestanas Não sei se vocês repararam Mas ela estava a utilizar pestanas postiças Mas como eu não costumo utilizar pestanas postiças Não tenho Por isso vou só utilizar o rímel E ele vai dar assim um volume às nossas pestanas Agora que já fizemos o olho Podemos passar para o rosto E por isso eu vou utilizar esta base Que é a Feed Me da BabyLine No tom 225 Como vocês sabem Eu costumo aplicar um bocadinho na mão Assim E agora com o meu pincel Que é o Face 106 da Kiko Vou aplicar por todo o meu rosto Tendo muito cuidado Para não passar nos sítios Onde já temos a sombra posta Para não estragar Depois de ter espalhado base por toda a cara Vou passar para o meu pescoço Para não ficar uma diferença de tonalidade E depois vou passar para o meu peito E depois vou passar aqui um bocadinho no meu peito Podem passar outra vez na cara Mas passem por todo o lado Que é para ficar uniforme E não ficar diferenças de tons Agora que a base já está colocada Eu vou utilizar este corretor da Feed Me da Maybelline No tom 20 E eu vou passar aqui na zona das minhas olheiras Fazer assim um triângulo Como vocês sabem Que é o que eu costumo fazer Faço exatamente a mesma coisa do outro lado Depois passo nas minhas manchinhas E nas minhas borbulhas E nos sítios onde quero iluminar mais E aqui vou preencher Agora vou só Vou aplicar tudo com a minha Beauty Blender Que é da Kiko Agora vou aplicar tudo com a minha Gym E aqui vou procurar tudo com a minha E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. Agora que já apliquei o corretor, vou passar para o bronzer e, se vocês repararam na fotografia, ela tinha imenso bronzer, notava-se que ela tinha imenso contorno, portanto, eu não vou abusar muito porque eu não gosto de me ver, mas vocês podem abusar. Eu vou pôr 3 vezes de cada lado e assim já se nota um bocadinho de bronzer. Outros sítios onde a Nina tinha bronzer era assim aqui em cima na testa, não tinha tanto, mas também tinha algum e no nariz, notava-se que ela tinha assim um pequeno contorno. Agora vou passar para o blush, ela não tinha muito blush, portanto, não vou abusar do blush, vou só fazer assim e quase não tem nada e aplicar. Vou agora passar para o iluminador e a Nina utilizou imenso, notava-se e fez-la ficar muito bonita, portanto, eu vou abusar assim aqui do meu iluminador. Vou pôr aqui na zona das minhas olheiras. Vou pôr aqui ao pé da boca, notava-se que ela tinha esta zona iluminada. Vou eliminar aqui debaixo das sobrancelhas. E vou iluminar num sítio onde ela tinha muito iluminador, que é no nariz e na testa. Agora vou passar para os dois últimos produtos, que são os lábios, que é nos lábios e eu vou utilizar uma mistura que é um lip liner nude, porque ela estava a utilizar assim uma cor mais nude, mas assim um bocadinho mais brilhante, por isso depois vou utilizar este batom que deixa os lábios brilhantes, mas matificados ao mesmo tempo. E para o lip liner eu vou utilizar este da Essence, que é no tom 11, in the nude. E ele tem assim esta cor nude, como vocês podem ver. Vou agora aplicar primeiro na linha dos meus lábios e depois vou aplicar em todos os meus lábios. Como podem ver ficou assim um tom nude e agora vou utilizar o batom que é também da Essence, é o XXXL Long Lasting Lip Closs Matte. Então eu abro e ele é assim e eu vou aplicar em todos os meus lábios. Como podem ver os nossos lábios continuam num tom nude, mas ao mesmo tempo brilhantes, tal como a Nina tinha. E pronto meninas, este foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever o canal se ainda não forem subscritos. Não se esqueçam também de fazer like se tiverem gostado e de comentar para dar sugestões, para dizer se gostaram. Coisas assim do género. Vocês lá sabem o que é que querem comentar. Eu vejo-vos no próximo sábado. Um enorme beijinho.